Pessoal, então iniciando aqui a simulada da Giovana de Rua na Giovana, se estiver preparado aí, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Não é só Não é só Não é só Não evoluir Lógico que evoluir Todo mundo evolui Cada um no seu tempo E vamos pra cima Beleza pessoal Tamo junto Obrigado por participar Giovana E vamos aguardar o resultado aí As aulas de reforço para o exame né Giovana E se Deus quiser Dá tudo certo de primeira aí né Espero que sim Valeu galera Até a próxima Tamo junto Valeu Giovana Isso aí Giovana Bora buscar Bora buscar